O auditório da Fetagro na linha 94 em Giparaná ficou lotado para a reunião onde debateu sobre o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos ressaltando principalmente o corte no orçamento do programa e sobre as contratações pendentes no Programa Nacional de Habitação Rural para o Estado A reunião cumpriu deliberação do coletivo estadual para ampliar as discussões com o senador Asir Gurghex no intuito de firmar parceria para a luta e pela viabilidade de ambos os programas e a busca pela garantia de atender os anseios dos agricultores familiares do Estado por meio do PAA e do Programa de Habitação Rural A gente precisa mobilizar os nossos governantes, os senadores e os deputados porque não podemos aceitar a desculpa do Ministério que deixa vários municípios de fora da contratação por causa do déficit habitacional sendo que a gente tem documentado hoje no Afetagro Em Rondônia, cerca de 800 famílias receberam os recursos do Programa de Habitação Rural para ter uma casa com dignidade e mais conforto Outras 1.800 famílias estão cadastradas no programa mas correm o risco de ficar de fora, sem a casa própria pois o governo federal anunciou cortes no programa O agricultor está aí esperando que ele possa continuar tendo renda com a sua produção mas para isso tem que continuar os programas criados aí no longo do governo Lula e Dilma que foi o governo que trouxe essa proposta de inserção do agricultor no orçamento da União A indignação dos agricultores com a desvalorização do governo federal com os programas e com os produtores que alimentam Rondônia e todo o Brasil é muito grande O senador Assir Gurgax se comprometeu em agilizar nova audiência com os ministérios correspondentes e acompanhar as discussões O PAA diminuiu muito os recursos para o PAA no Brasil inteiro mas principalmente para Rondônia então nós temos que tentar reverter esse processo nós vamos tentar fazer isso no Brasil e também as casas da zona rural também diminuiu muito, houve um corte grande nós temos aqui uma demanda de 5 mil casas conseguiu-se 222 apenas e o compromisso que tinha o ministério para esse ano era de 1.200 casas esse era o compromisso que tinha o ministério conosco comigo, com a Elisandra que esteve conosco lá no Ministério das Cidades agora nós vamos retomar novamente essas demandas para ver se a gente consegue viabilizar e retornar retornar tanto o investimento no PAA quanto o investimento nas casas rurais que são importantes para toda a população que vive na zona rural Música Obrigado.